Foi mais que uma maratona, foi daquelas maratonas que são feitas em vários dias, uma por dia. Foi uma negociação muito difícil, foi preciso haver muita determinação, muita resiliência em todas as equipas, desde advogados, administradores da Global, parceiros, financiadores de venda. Isto foram muitos processos complexos ao mesmo tempo. O objetivo do lado do Grupo L foi sair um pouco da exposição dos mídias, mas ao mesmo tempo garantir que os mídias tinham futuro. E todas estas transações da Global é assegurar que a Norte está um grupo de empresários credíveis, com provas dadas no país, que conseguem pegar num JTN, num jogo, numa TSF, para dar a força e a necessidade que os jornalistas têm de olhar para o jornalismo com os pilares fundamentais da democracia. Isto foi um processo complexo, porque nós tivemos que recomprar um fundo, vender, vender ao Estado português, há momentos, a participação da Lusa. E tudo isto é feito com muita delicadeza, porque bastava uma peça do puzzle não estar ali, que nada disto funcionava. Uma missão quase impossível, e nós só vendemos a Lusa por uma simples razão, que eu acredito seriamente que a Lusa é o futuro de um projeto sério, forte, de estabilidade para o jornalismo português. Porque a Lusa foi vendida, no caso da Global Media, a 20 vezes menos que o valor de custo. Em termos de capital próprio que vamos receber na Global Media, são quase 20 vezes menos que o valor de custo. Mas acreditamos seriamente que a Lusa tem uma capacidade enorme, faz parte do futuro do jornalismo de excelência, e essa foi a razão principal, porque eu sei que a Lusa é importante para todos os grupos de mídia, para o projeto tanto falado do passado, que eu quero ver o mais rápido possível também que seja aplicado, porque é muito importante manter um jornalismo saudável, sólido. Obrigado. 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 Obrigado.